Olá, bom dia! Eu sou o Pastor Nelcivã, escava da Polícia Militar. Estamos aqui no lixão de Palmas. Estamos aqui no lixão, pegou fogo, olha lá. O pessoal do bombeiro já chegou aí, não está dando conta de apagar o fogo. O bombeiro está aí. Pega lá, o bombeiro lá. Pega lá. Estamos aqui no lixão de Palmas, pegou fogo. Isso aqui já era... vem lá pra cá. Isso aqui já era pra estar tampado isso aí. Não era nem pra estar usando isso aqui, mas não conseguiram. Não tamparam. Entendeu? Então, segundo que me informaram, e ficou aberto, pegou fogo. Pegou fogo aí e não está conseguindo. E essa poluição está indo todo dia pra cidade de Palmas. Está lá, olha. Está lá. Hoje é domingo, está aí, nós não vamos nos consultar. E aí, bombeiro? É isso aí, guerreiro? Então está ali o pessoal do bombeiro. A gente está feio a situação aí, hein? Está feio, né? Então está aí o pessoal do bombeiro falando ali que não tem jeito. Está aí, olha. Está aí, vamos mais aqui perto aqui. Vamos mais aqui. Vai lá, olha o fogão lá. Pega lá, pega lá. Pega lá. Pega lá. O bombeiro está aí. Pega o bombeiro aí. Pega o bombeiro, pega. É o único que trabalha, o bombeiro. Botaram o apelido do pessoal de camaleão. Bota de vagalume. Não é vagalume. Entendeu? Pega aqui, pega aqui. Pega, comando. Eu quero dizer para vocês que vocês não são vagalume não. Viu? Vocês são vagalume não. Vocês são os que guerreiam aí, que estão na frente do combate. Eles é camaleão. Está aí o pessoal do bombeiro. Bom serviço aí. Valeu. Valeu. Está aí o pessoal. Pega aqui, meu filho. Pega lá, o fogão lá. O que está feio? O que está feio aí? Entendeu? Está feio. Fogo aqui é o lixão. Pega lá o lixão. Filma lá. Filma aí. É o lixão aqui de Palmas. Está pegando fogo aqui tudo. Está feio demais aqui. Feio demais aqui. E essa fumaça tóxica está em todo dia para a cidade de Palmas. Está em todo dia. O bombeiro já falou que não dá coisa de apagar o fogo. Então estamos aí a patrulha de mancha quadril em pleno domingo. Em pleno domingo. Em pleno setembro. Estamos aí. Não para não. Que Deus te dá em dobro. Que você deseja para nós em nome de Jesus. Amém.